Olá meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao canal 2000, eu sou o Zeta e seguinte, vamos fazer hoje uma análise do trailer recém-lançado do nosso querido GTA 6, deixa eu mutar aqui pra garantir que eu não vou ter problemas, eu tô num grupo aí de data miners e o pessoal já tá mandando um monte de coisa, nós estamos encontrando várias coisas no trailer, a gente tá dando uma analisada profunda, então eu tenho muita coisa já pra falar pra vocês aqui sobre esse trailer e pra quem nunca viu uma análise minha de vídeo, eu vou parar muitas vezes durante o vídeo tá, eu vou parar e vou analisar. Se você não quer ver eu parando, assiste o trailer e não assiste a análise, tá? Então eu vou parar, cara, eu vou tentar parar o máximo possível de verdade, porque eu quero mostrar cada detalhe que eu acho que vocês não viram, bom, vamos começar aqui. Bom, aqui a gente tem a primeira cena já do jogo, né, dá pra gente ver pouca coisa, acho que a coisa que mais chama atenção aqui é essa grande torre aqui no meio do mapa, acho que é uma das coisas que mais chama atenção, porque de vários pontos ela vai ser visível, né, de onde estiver a câmera, então dá pra reproduzir melhor o mapa baseando exatamente onde tá essa torre aí. Não tem muita coisa pra mostrar aqui, né, tem um busão, um ônibus de, uma vãzinha de turismo, um caminhão de uma marca de cerveja chamada Patriot, mas acho que nada além disso. As cenas que eu quero mostrar tão um pouco mais pra frente, essa primeira aqui é só uma introdução ao jogo, né, tem um barco passando lá no fundo também. Bom, aqui a gente chega na prisão, então, né, onde vai tá a Lúcia, e a gente tem o primeiro contato, então, com a personagem principal que muitos estão espalhando, que é a primeira mulher protagonista de GTA, o que é uma mentira, nós já tivemos protagonistas mulheres no GTA. Existe uma discussão se são sete, se são oito, se são seis. Essa é uma briga que realmente existe, mas que existem seis, pelo menos existem. E vai tá no card o vídeo aqui pra quem quiser dar uma olhada. Bom, vamos continuar aqui vendo a Lúcia. Eu tô sem áudio, mas eu lembro que aqui ela pergunta, ah, por que você se meteu nessa, alguma coisa assim, né? E a Lúcia vai responder, ah, eu acho que foi má sorte. Bom, aqui também não tem muita coisa. Bom, aqui tá a primeira coisa que eu quero mostrar. Temos golfinhos e tubarões, tá, de animais. Vai ter, eu vou parar muito nos animais pra mostrar os animais que a gente já conseguiu encontrar, tá? Golfinhos e tubarões estão confirmados, vai ter mais um animal aqui na frente, que tá passando aqui. Isso aqui é um bando de pelicano, dá pra ver aqui, né, pro pescocinho deles aqui, que são pelicanos passando. Tem mais alguns tubarões aqui, bem próximos à praia, dicas de passagem. Temos tubarões, golfinhos e pelicanos confirmados no jogo. Cara, a cidade tá muito bonita, tem um avião passando ali, levando um banner, né, alguma coisa. Tem uma coisa escrita ali, eu não vou traduzir, porque traduzindo ela vira meio que... Ela tem um puta duplo sentido, né? Aqui também não tem muito aqui, dá um que olhar. Bom, aqui a gente tem uns patos ruandos e um airbow passando com o que parece ser a Lúcia, com alguma coisa na mão, parece ser uma arma, levantada pra cima, como dá pra ver. E alguém dirigindo, né? E aqui a gente tem vários animais agora. Temos o flamingo, que eu acho que é o que mais se destaca aqui. Nós temos o jacaré, tem esse aqui que parece ser uma garça ou um bicho assim. Lá no fundo dá pra ver que tem algum tipo de veado ou um bicho assim. E a gente tem alguns patinhos aqui no canto também, né? Bom, aqui eu acho que é onde tem mais coisas pra gente analisar. A primeira coisa que eu aposto que você não viu é que tem um chihuahua aqui no meio, que... Cara, que bonitinho, cara. É muito bonitinho. E também tem esse taradão aqui do lado, né? Batando uma foto da tia. Bom, mas o que eu quero falar aqui realmente é sobre a população aqui, né? A densidade populacional do jogo. Se realmente for isso, vai estar incrível. Vai ser uma coisa assim de outro mundo que nós veremos. Porém, eu ainda tenho algumas dúvidas se esse trailer é real ou se ele é CGI em algumas partes. Aqui parece ser real, né? Eu acho que isso aqui daria tranquilo pra estar no jogo, mas algumas partes eu acho que são CGI. Tipo aquele CGI que a Ubisoft faz pra enganar a gente nos trailers, que a gente acha que vai ser um puta jogo. E no fim é só uma tranqueirinha, né? Eu lembro do trailer do Far Cry 6 que parecia ser uma maravilha e foi um jogo bem... Bem meia boca, né? Bom, mas analisa o chihuahua andando e vê que bonitinho, cara. Olha que coisa fofa. Bom, aqui a gente tem o porto. Lá naquela cena do começo a gente consegue ver onde é o porto. Deixa eu achar ela aqui. Ó, olha só. A gente consegue ver que o porto é aqui atrás, ó. Então assim, a gente consegue ir se localizando dentro do mapa aonde cada coisa é baseada em alguns pontos de referência. Então o porto é ali atrás. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor do mouse e eu espero que sim. E ali é o porto. O chihuahua de novo. Então aqui é aquele porto que dá pra ver de lá. E é bom notar também essa ponte aqui atrás, né? Essa ponte ela é bem importante. Ela vai aparecer várias vezes aqui. Mas eu mostro, claro, as próximas vezes que ela aparecer. Bom, tem alguma coisa escrita no lado do barco aqui. Clarion. Não sei o que seria. Bom, aqui tem a Lúcia. Aqui dá pra gente ver algumas localidades do jogo que a gente vai ter. Kelly County. O aeroporto de Vice City. Aparentemente mudaram o nome, né? O aeroporto do GTA Vice City. Ele se chamava Escobar, né? Escobar International Airport. Stockyard e Downtown Center, né? Avenida Catalana. Não, Boulevard Catalana. Acho que Boulevard é avenida, se eu não tô enganado. Tem um tiozinho aqui gravando a Lúcia, né? No carro. Com o Jason ali dirigindo, né? Pela cidade de Vice City. Aqui a gente consegue ver uns lowriders. Bem interessante. Algumas pinturas interessantes também. Mas nada demais. Aqui também não tem nada demais. Talvez tenha que tirar essa parte. Bom, aqui uma coisa que me chamou a atenção. que temos de volta um pedágio no jogo, né? Olha aqui. Eu acho que a gente não tem um desde o GTA IV. Funcional também. Era o único, né? Mas tinha um no San Andreas também. Só que não era funcional. Mas teremos o que parece um pedágio funcional no GTA VI. Bom, aqui tá o ponto que eu mais quero mostrar pra vocês. Aqui acho que tem mais coisas. Primeira coisa. Aqui é uma das primeiras placas visíveis de carro que a gente pode ter, né? Uma placa personalizada. E a gente consegue ver claramente. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí. Não sei que qualidade vai sair aqui. A minha resolução do vídeo que eu tô gravando. Mas se você entrar no trailer, você vai conseguir ver claramente que tá escrito Leônida. Aqui que vai ser o nome do estado. Tem um lugar que vai dar pra ver melhor ainda. Mas aqui já dá pra ver o Leônida. E aqui é um Cheetah, então, né? E o que mais que eu quero que você veja aqui? Tem um cara aqui com um iguana nas costas. Mas o mais interessante de tudo, de tudo, é que aqui atrás dá pra ver o Ocean View Hotel. O hotel onde o Tommy ficava no GTA VI. Ele tá aqui, ó. Ocean View Hotel. Tem vários outros hotéis aqui. Tem umas bandeiras que eu ainda não consigo identificar. Essa daqui me parece a bandeira do Peru, pelo que eu tô vendo aqui. Mas não consigo bater o martelo, não. E aqui tá o cara com o iguana, então. Vai dar pra ver uns caras batendo selfie e tal. Aqui tem um clube, né? Uma tia com um leque ali. E aqui é aquela ponte que eu falei no começo. Que era pra vocês notarem, né? Como a gente sabe, lá em Miami, se você olhar no mapa, vai ter uma ponte que ela liga várias ilhas, né? Se eu não estou enganado, o nome aqui vai ser Key. Ou eu já ouvi falar também em Starfish Island, mas isso eu não tenho certeza. E essa é aquela mesma ponte, porque aqui no cantinho a gente consegue ver ainda algumas partes daquele porto que eu mostrei lá no começo. Dá pra ver que tá aqui, ó. Então a gente tá, né, olhando de outro ângulo aquele mesmo porto que dava pra ver da praia. Então assim a gente consegue se localizar aonde a gente tá mais ou menos aqui no mapa. Eu vou trazer ainda uma análise do mapa também. Então eu tô esperando só os Data Miners agora eles fazerem um novo mapa com as informações que forem retiradas desse trailer aqui. E aí eu já quero trazer pra vocês também uma análise do mapa, o que a gente já sabe do mapa até o momento. Bom, aqui a gente consegue ver o que parece ser a Lúcia ou não. Eu acabei de notar que não. E essa é a cena que eu mais tenho dúvida se é CG ou não. Porque pra quem não sabe, Red Dead Redemption 2 ele deu muito trabalho com o cabelo pra Rockstar. Lógico, ele saiu pra geração passada de consoles. Mas tem um exemplo do Sean que eles precisaram fazer ele de ponta cabeça. E não colocaram física no cabelo dele. Eles simplesmente criaram dois modelos porque era mais fácil criar mais um modelo do Sean com o cabelo espetado. Pra que quando eu tivesse ponta cabeça parecesse que ele tava com o cabelo encaído do que colocar física no cabelo. E essa física do cabelo ela tá muito boa. Deixa eu colocar de novo. Olha só. Mais uma coisa que eu quero notar. Quero mostrar aqui pra vocês. Aqui não tá muito boa essa imagem. Em alguns frames ela fica melhor. Mas exatamente ali é o porto de novo, tá? Esse porto ele aparece várias vezes aqui na imagem. Por isso que eu tô dando tanta ênfase pra ele. Porque aí a gente consegue localizar aonde a gente tá. Ou seja, se ali é o porto, aquela imagem do começo que mostrava os golfinhos, a praia, ela é mais ou menos aqui na esquerda da tela. Então olhando aqui seria aonde a gente começa o trailer. Aqui na frente seria o porto e aquela rodovia, aquela ponte, né? Que liga as ilhas. Eu não lembro de ter um letreiro escrito Vice na GTA Vice City. Se tinha, por favor, alguém me corrija. Mas eu não lembro de verdade. Vice City não foi um dos GTAs que eu mais joguei. Longe disso, na verdade. Bom, aqui tem um ponto que eu quero comentar. Tá aí o véi da lancha, né? A Rockstar tá colocando o que parece ser uma rede social a lá TikTok dentro do universo do jogo. Bom, isso tem um problema pra mim. Porque o jogo vai lançar só daqui dois anos. Vai ser lançado em 2025. E isso é uma moda de agora. E se isso fica datado até o lançamento do jogo, entende? É diferente do que a gente volta lá atrás no GTA V. E na verdade até aconteceu, se você for analisar, com os aparelhos eletrônicos do jogo. Que em pouco tempo eles já estavam um tanto quanto defasados, né? Já tinha até mesmo outros jogos que tinham acesso, entre aspas, a uma internet ali. Que eram muito melhores, muito superiores àquele lá. Por mais que ele cumpra o seu papel muito bem ainda, assim. Mas isso aqui de colocar uma rede social que ela tá em um boom nesse momento agora. Talvez daqui dois anos não esteja. É um pouco complicado. Porque isso aqui pode ficar muito, muito datado. E a gente viu que a Rockstar tá colocando uma grande força de trabalho em cima dessa tal rede social. Porque ela aparece muito aqui no trailer. E é isso que a gente vai ver. A partir de agora a gente vai ver muito disso aí. Então aí tá o véio da lancha, né? Tem um tio aqui atirando um jacaré, né? A gente pode ver o perfil aqui oficial. P-O-A-C-H. Protection of Animals. O resto tem que descobrir. Tá escrito ali, mas não dá pra ver não. Mas é algum serviço de proteção aos animais aí, né? Aqui tem uma tia rebolando em cima de um carro. Bom, aqui acho que não tem nada. Se colocar aqui não, né? Dá pra ver só alguma coisa que provavelmente vai acontecer às noites do jogo aí. Mas não tem nada realmente que chame a atenção nessa parte, né? Mais dancinha. Um jacaré entrando numa loja. Que é muito boa essa cena, diga-se de passagem. Uma câmera da polícia invadindo algum local. É uma cena muito boa, diga-se de passagem, né? Agora, uma coisa que eu quero colocar aqui, como eu falei lá no começo, o nome do estado vai ser Leônida. Então a gente já conseguiu ver que eles colocaram várias referências aqui. Tem mais uma. Planet Leônida Man, né? Então a gente vai ver muita referência a Leônida aqui nesse trailer ainda. Mas aqui tem mais uma e essa aqui eu não tinha visto ainda. Essa aqui é a primeira vez que eu vejo. E aqui tem mais uma coisa que tem antes aqui. A gente consegue ver um carro de polícia aqui com o que parece estar escrito Leonard County. É uma localização que ainda não se sabia que existia. Também não dá pra ter certeza porque a imagem é ruim. Mas parece que é Leonard County. Seria mais um aí dos condados dentro do jogo, das localizações dentro do jogo. Bom, aqui mais uma vez você pode ver aqui na barriga do cara que ele vai estar escrito alguma coisa sobre Leônida. Eu não consegui ler de verdade. Só consegui ler M, Leônida e é tudo. E a gente consegue ver mais alguns locais aqui, né? Como Vice Beach e o porto de Vice City. E Kiss, que é aquelas ilhas que eu falei lá. Então a gente mais ou menos tem uma ideia de onde a gente está. Isso aqui seria mostrando pra aquele porto que eu mostrei lá no começo que eu falei que ia ser importante. Então é aqui que ele será. E além dele, aqui no outro lado a gente pode ver o aeroporto de Vice City e Cali County. Que também apareceu lá atrás, né? Aquela imagem da Lúcia lá no carro. Também aparecia Cali County. Mas aqui então a gente tem mais uma referência a Leônida. Que vai ser o nome do estado que vai se passar ao GT6. Bom, aqui tem o que parece que será o nome da loja de customização de carros. Não dá pra confirmar ainda. Ou vai ser Vice Vinyl ou vai ser Rideout Customs. Uma das duas vai ser. Bom, aqui essa cena eu acho que eu não preciso comentar muito não, né? Bom, aqui tem uma cena muito interessante. Eu tô tentando há horas descobrir o que tá escrito lá atrás e eu ainda não consegui. Mas o realismo dessa cena, ele é muito bom. Inicialmente eu achei que eram crianças brigando aqui. Mas depois eu comecei a analisar melhor e não são. São adultos, se alguém tiver a mesma dúvida. E legal que tem um caminhão monstro lá no fundo pulando lá. Aqui tem uma véia bem louca. Aqui se a gente conseguir parar, essa cena ela é um tanto quanto estranha. Deixa eu tentar parar ela certinho. Porque olha só, dá pra ver uma subida de terra aqui com alguns carros subindo. Mas ela fica numa posição muito estranha. Ainda não sei o que dizer sobre essa parte aqui. Bom, aqui tem uma das cenas que eu acho que o pessoal mais tá falando aí. E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu quero ver esse carro melhor depois ali. Bom, o pessoal tá falando que ele parece muito o arco. Eu discordo, eu acho que ele parece muito mais com o Nico aqui nessa cena do que com o arco. Mas o pessoal tá dizendo que ele tem muita semelhança com o arco. Cada um acredita no que quiser. Mas o que eu quero realmente mostrar aqui... Olha no retrovisor, cara. Olha a qualidade desse retrovisor. Opa, passou. Deixa eu voltar. Passar tudo de novo e foda-se. Olha o retrovisor. Olha a qualidade disso ali, cara. Aqui tá a Lúcia com algumas notas de dinheiro na mão. Bom, também tem uma cena interessante, né? Uma confissão escrita em tinta para tatuagens, né? Uma tatuagem no pescoço que se delatou a ele mesmo. A chave que condena um homem de Leônida. Então, mais uma vez, uma referência aqui ao estado de Leônida, né? Aqui tem uns caras falando... Também não tem muita coisa. Aqui a gente consegue ver uma das primeiras placas de carro com uma qualidade melhor. Só que aqui não parece ser Leônida. Parece ser outro nome que a gente ainda não descobriu o que seria. Tem já algumas teorias aí, mas ainda não deu para descobrir o que está escrito ali. Bom, aqui a gente vê os dois, né? A gente consegue ver marcas retornando, como a Pisswasser. Se o meu alemão tá bom, é... Água de mijo, que isso aqui significa, né? É uma marca que já vem desde o GTA 4. Ou do San Andreas, eu não lembro agora, mas eu acho que é do 4. Então, ela retorna aqui, né? Ao GTA 6. Na em, eu acho que é só não em alemão, se eu não estou enganado. Bom, aqui tem algumas das coisas interessantes que a gente vai ver nesse trailer. Essa placa aqui no canto, que tem três setas, ela guarda um nome bem interessante que eu vou tentar mostrar para vocês. Só que tá passando bem rápido mesmo. Olha aqui. Port Gellhorn, que é uma das cidades do jogo, né? Então, a gente tem ali o que vai ser Vice City. Eu não sei exatamente como vai ser o nome, mas acredito que seja Vice City. Mas para a direita e para a esquerda, a gente vai ter Port Gellhorn. Vamos saber que a gente já tem uma visão dessa cidade aí. E aqui, aqui nesse frame não dá para ver, mas vai ter um frame quando o carro estiver mais ou menos aqui e vai dar para ver exatamente Leone da escrito na placa. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse frame. Aqui. Eu não sei se com a qualidade do vídeo para vocês vai ser possível ver isso aqui, mas está escrito claramente Leone daqui e salvem as abelhas ali no lado. Bom, aqui tem uma cena dos dois num motel vagabundo, né? E, bom, aqui a gente consegue ver algumas marcas que parecem ser novas, como o Tio Jack. O licor do Tio Jack, né? Que é o cara que vai estar aqui na porta. Esse malucão aqui. O Petty Forever. Tom Petty, então, para sempre. Tem umas marcas novas de cerveja aqui, ali a água de mijo ali, né? A Pisswasser. Tem alguma coisa aqui, mas eu não consigo ver. Eu estou um pouco longe da tela. É, eu não consigo. Depois, qualquer coisa eu posso ler mais de perto e colocar o que que é. E aqui a gente vê os dois. Uma coisa que eu quero destacar, que eu falei que os trilhas estão um pouco esquisitos, né? A calção do Jason aqui, dessa bermuda dele, ela está um pouquinho esquisita. Ela parece que está em um low pool e meio esquisito. Não acharam vocês também? E aqui a gente tem a logo do jogo para finalizar com tudo, né? Logo linda, diga-se de passagem. Uma das mais bonitas. Chegando em 2025. Tudo bem chegar em 2025, mas como eu falei, muita coisa pode ficar datada até 2025. Então, eles têm que pensar bem como eles vão fazer isso aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Um pós-crédito? Não, só... A logo da Rocks é interessante. Isso era a análise que eu queria fazer. Eu acho que eu mostrei todos os pontos que eu queria mostrar aqui dentro do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu não sei quanto tempo deu esse... É um vídeo de 1 minuto e 30, mas provavelmente deu alguns minutos aí de Zeta falando com vocês. Então, já comenta o que você achou da minha análise. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, que é muito importante para mim. Eu já pedi para deixar o like, eu não lembro. Comenta. Se puder se tornar membro. Agradecimento aos membros aqui do canal. Até a próxima. E eu fui.